Manteiga de ervas, hoje, no Arte Temperos. Então, amigo meu, Luiz, ele não sabe cozinhar. Então, eu vou dar uma ideia para ele que essa manteiga com ervas, o negócio é o seguinte, ela funciona com frango, com carne, com peixe, até macarrão. Dá para você usar essa manteiga com ervas. E é facinho de você fazer. Vai precisar pegar um alecrim. A gente vai tirando as folhinhas aqui do alecrim. Tomilho. Manjericão. Pega e leva no manjericão, ela tem um sabor mais forte do que os outros dois. Pode usar um pouquinho do manjericão roxo, só para dar uma cor, vai ficar legal. E esse aqui. E por último, a salsa desidratada. O que você vai fazer? Eu vou picar todos os ingredientes, para ficar bem fino, para depois a gente misturar com a nossa manteiga. A história do Luiz é curiosa, ele não sabe fazer nada em casa, nem o macarrão instantâneo, entendeu? E essa manteiga vai salvar ele. Quando ele estiver com a família, o que for, ele precisa inventar alguma coisa dentro da cozinha, você deixa dentro do freezer e ela funciona com qualquer coisa, com uma coisa bem flexível. Joguei as minhas ervas aqui dentro da minha combuca. Peguei um tablete inteiro de manteiga sem sal. E agora que vem a parte interessante. A gente vai sujar a mão. Apenas com uma mão, porque essa mão precisa ficar livre, precisa pegar as outras coisas. A gente vai amassando a manteiga e misturando com as ervas. Então está aqui, nossa mistura já está feita. Lembra que eu deixei uma mão livre? Está aqui. Aí eu peguei aqui o nosso plástico, vou esticar aqui na mesa. E aí, delicadamente, vou colocar a nossa manteiga. Eu tenho que mais ou menos esticar uma salsicha com essa manteiga. Ela vai enrolando e vou apertando. Vou enrolando e vou apertando. Aí você vai moldando para o tamanho que você quer. E até aqui, nossa manteiga aromatizada. Leva-o direto para o freezer. Quando você precisar de um tablete, para qualquer uma das suas receitas, é só você pegar a faca e tirar a proporção que você quer. Como tudo no vídeo, a gente já tem um pronto. Tenho aqui um. Vou mostrar para vocês como é fácil na hora que estiver preparando o prato. Você vai pegar a sua faca, vai cortar ela. Você vai tirar um tablete. Tirei a minha manteiga. Tenho um prato, por exemplo, aqui de filé mignon. E a ideia é, depois de grilhar o seu filé mignon, você só vai colocar a sua manteiga aqui por cima. E ela vai derretendo bem devagarzinho em cima do filé mignon. E você de aprendiz foi de gran chef de cozinha em poucos segundos. Viu que bacana? Ate Temperos é isso. E está aqui para a gente finalizar. Lembrando, compartilha. Vou querer ter os comentários aqui embaixo. Vários joinhas. Que esse aqui, na hora que estiver no freezer, vai salvar muita gente. Todo mundo aí me deve vários favores, hein? Valeu, galera. Até a próxima. E aí E aí E aí Obrigado.